Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Não é apenas o início de um vídeo, mas sim de uma playlist que eu e o Franco estávamos pensando em criar já há bastante tempo. A nossa intenção aqui é deixar o nosso canal o mais completo possível. Então hoje com esse vídeo nós vamos estrear a playlist o porquê das coisas. E nesse vídeo primeiro nós vamos perguntar o terceiro segredo de Fátima realmente se cumpriu? Logo no início dessas cogitações surge a pergunta, por que segredos? E a essa pergunta outras mais vão surgindo, por que são três? Mas é o terceiro segredo que as atenções mais se voltam, por que? Será que é porque demorou mais para ser revelado? Será que ele foi de fato revelado? A terceira parte da mensagem de Fátima foi revelada em 13 de julho de 1917 aos três pastorinhos na cova da Iria e transcrita pela irmã Lúcia em 3 de janeiro de 1944. Respostas e más interpretações. Em resposta a más interpretações do terceiro segredo de Fátima que algumas pessoas associam a um caos apocalíptico. Ou então cardeal, que o Franco vai colocar colocar o nome dele aí porque eu não consigo pronunciar, mas é muito conhecido, que era o prefeito da congregação para a doutrina da fé e agora é o Papa Emérito Bento XVI. Ele explicou o sentido do texto e como pode servir para compreender e viver melhor o evangelho. No segredo há um elemento que se refere a um anjo com uma espada de fogo. Para o cardeal esse elemento não é fantasia, refere-se às armas de fogo que o próprio homem inventou. A força da penitência e da oração. Outro elemento da visão é a força que se opõe à destruição. O esplendor da mãe de Deus que vem da penitência. Isso significa que a penitência e a oração tem o poder de mudar as predições para o bem. Os três elementos do segredo de Fátima. Sobre os três elementos que aparece no segredo uma montanha íngreme, uma grande cidade em meio a ruínas e uma grande cruz de troncos rústicos. Para o Papa Emérito Bento XVI, a montanha significa o caminho difícil que o homem deve atravessar e a cidade em ruínas representa as desgraças que o próprio homem causou com as guerras. Em cima da montanha está a cruz, o objetivo final, onde a destruição se transforma em salvação. Por isso, esses símbolos têm um sentido de esperança. O bispo vestido de branco, entre aspas, o Papa, terá que subir essa montanha e atravessar a cidade em ruínas. O Papa precede os outros, cujo caminho também passa em meio aos cadáveres. Para o Papa Emérito, indica que a passagem do Papa simboliza o caminho da igreja em meio à violência, as destruições e as perseguições. Essa parte do segredo termina com um sinal de esperança. Nenhum sofrimento é em vão, porque o sangue dos mártires purifica e renova. Disto surgirá uma igreja triunfante. O sangue derramado na cruz também representa a vivência atual do sofrimento de Cristo e da promessa de salvação. O anjo apontando com a mão direita para a terra, que, segundo a irmã Lúcia, interpretou com uma voz forte, dizendo, penitência, penitência e penitência. Vimos em uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vê as pessoas em um espelho quando lhe passam adiante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários bispos, sacerdotes religiosos e religiosas, subindo uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas, e no meio trêmulo, com o andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava-se pelo caminho. Papa, bispos e sacerdotes, mortos por soldados. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelho aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns após os outros bispos, sacerdotes religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Bom, segundo a interpretação, sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires, e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Embora o Papa João Paulo II disse que o terceiro segredo de Fátima foi cumprido na sua tentativa de assassinato, existem controvérsias sobre isso. A forma como ocorreu a tentativa de assassinato sofrida pelo Papa João Paulo II, não tem nada a ver com a visão relatada pela irmã Lúcia, como nós vimos aqui agora nesse vídeo. Outro detalhe que vale a pena mencionar é que Nossa Senhora de Fátima pedia a consagração da Rússia para pôr fim no comunismo. Os papas consagraram o mundo, mas não especificamente a Rússia, e tampouco em união com todos os bispos. A Rússia não se converteu o que Maria prometeu que aconteceria caso a consagração fosse feita. Diante de tudo isso, ficam algumas perguntas no ar. Será que o terceiro segredo de Fátima foi mesmo revelado? Se foi, foi feito como Nossa Senhora queria? Será que o problema mundial que agora nós enfrentamos tem a ver com tudo isso? Nos conte aqui embaixo nos comentários. Nós aceitaremos todas as opiniões, desde que feita com educação e respeito. No mais, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!